A Itch, olha aí, do bré. Tate! Tate! Pula, bê! 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 Mas eu estou com a minha filha de me dar uma filha de filha de nossa filha de filha! Pula, bê! Tudo bem, bê! Děme, tate! Utrê vou cam ir na piqueza e eu vou te dar 10 mil. Ai, que jude, bê! Como 10 mil? Como 10 mil, tis me devolí вечera, bê! 10 mil, que Är-e, tia, parê, bê! Coi só podem te dar so longa parê, bê? Tылê! A gente vai... Não vamos à piqueza? Como você vai fazer a piqueza? A piqueza um piqueza vai dar uma piqueza para o outro, o outro vai dar um salado de bambique, mas eu não vou dar uma criança, mas não vai dar uma criança não vai dar nem uma criança de nós, vai dar uma criança porque se detém a nossa criança vai ficar só um cheia Então você precisa dar algo para o alimento Isso é bom Ok. Por que não se sente? Você não se sente que você não se sente que você está lá no bloco, onde você está lá? Sim. Sim. Então, você vai e depois que você tem uma luta luta. Acontece que você está aqui agora. Você não se sente que você está lá na piqueira. Você pica aí, tem que você quiser. E deixe um pouco de luta para nós. Porém, tata. Por que você não me dá 10 reais? Estes 10 reais. Eu vou ter infarqueira. Certo, tata. Olha, tata. Olha, tata. Como 10 reais? Como é isso? Olha, olha, o senhor Dmitrov está lá em 10 reais e se desculpa. Não há como se desculpa. Porque eu estou preso para você, filha. Por isso é o situação. Eu faço para você. Para você, como você tem que comer, às vezes. E quando você procura para mim, eu não posso dar-luta para você. Então, quando... Até o momento. Ok. 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 Você é Tipçov. Você vai se estivesse com a taxa. Não há um taxão. Não há de não. Tata, não há margem. A gente vai para nós. Vamos lá. Lê 50. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você tem que caras a caras. Quero que você não tem caras? É o último reis. Você vai sair de qualquer espirca e se abraçando como um louguer. Se não se encaixar alguém. Depois, você vai e vai para a liga-tea. Ela já está dormindo, ela é uma mulher de idade. Você vai pegar a sua carta e... E você vai voltar para a liga-tea. Você vai acabar com a liga-tea. Você vai voltar com a liga-tea. Você vai pensar que você é o mais forte do mundo do mundo. Eu gostaria de você, que você o conheces. Você não vai dar nada para amanhã? Vou dar-lhe. Como não vai dar-lhe? Como você vai dar-lhe? Você vai dar-lhe? Você vai dar-lhe. Você vai ver. Você vai ver. Opa! 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 Aprendendo, por favoritos? Opa! Mas você vai tirar-no. Vou ad теatar. Adão, venha de querer tirar uma pulo.